Fala aí pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice no dólar. Começando aqui pelo mini índice. O que a gente tem amanhã aqui para o mini índice pessoal? Mercado consolidado, bem no meio da consolidação. O que a gente pode ter aqui? A tendência vem só após o rompimento dessa situação, desse ponto aqui. Uma possível tendência de alta. Só após o rompimento desse ponto, temos tendência de alta. Da mesma forma que a tendência de baixa vem após o rompimento dessa linha aqui. Caso contrário, o que temos aqui? Um preço que pode trabalhar com essa região e ficar aqui um tempo trabalhando aqui. Aqui um pouquinho a mais aqui. Às vezes um pouquinho mais acima aqui. Aqui é um ponto de uma resistência. Não muito forte. O que estava forte aqui era nosso suporte. O que estava forte hoje aqui era nosso suporte. Eu estava alertando o pessoal aqui desse suporte aqui. E o tanto que o preço demora a ultrapassar e lateralizar entre ele aqui. Não conseguiu, né? Tentou, não conseguiu e retornou aqui para alta. O que pode acontecer aqui? Ele trabalhar nessa região aqui. Trabalhar nessa região. Vim buscar esses pontos aqui. Ficar trabalhando aqui nessa região. Rompendo esse fundo, ele pode voltar aqui e lateralizar aqui. E perdendo esse fundo, ele pode sim vir buscar baixo. Pode sim vir buscar baixo. Seguindo a tendência aqui, rompendo esse ponto aqui e indo além, a gente vai seguir tendência. Só nesse caso aí. Senão a gente volta a ficar nessa consolidação. E rompendo esse fundo, a gente pode ir além. Você vai ver aqui, vai perceber essas linhas de tendência se cruzando. É o ponto que o mercado está de lado. Está no macro que ele está de lado. Então, a gente vai seguindo o movimento buscando os pontos que ainda são confirmados. Então, a gente vai seguindo na sala aí. Hoje aqui, teve uma venda bem certinha nesse ponto aqui. Tinha que esperar vir até esse ponto aqui. A gente teve problema aí da mundial com o servidor. Mas foi legal. Isso aqui foi legal. Quem conseguiu pegar aqui... Eu pego o resultado da galera todo dia. É uma galera que estuda mais tempo. Tem uma galera que está há muito mais tempo comigo. Está há uns seis, sete, oito meses. E o resultado deles, assim, é surpreendente. É muito grande mesmo. Principalmente que eles estão diariamente ali na sala. Diariamente com a gente. Então, eles incorporaram já a visão de como você fazer um trade mais simplificado. Logicamente, é muito técnico. Um trade é muito técnico. Parece aos olhos dos outros. Parece um pouco simples. Só que ele é extremamente técnico e matemático. Então, eles já conseguem incorporar isso e fazer valer o dinheiro. Quem quer entrar... Estou percebendo que muita gente entrando na sala. Entrem na sala e dão tempo para vocês estudarem os conceitos básicos. O que é válido bastante do EAD para vocês é os conceitos básicos e você pegar o feeling do negócio. Se você conseguir pegar o feeling, imagina, você não precisa fazer nenhum curso, nenhum nada de trade. Você pegando o feeling, entendendo algumas coisas, entendendo o tamanho de lotes e tudo mais, você consegue incorporando. Coisa que poderia demorar anos para você fazer. Então, se você está muito focado em ganhar dinheiro, você dificilmente vai chegar no resultado bem rápido. Se você ouvir o que a gente fala diariamente, pode ser que você faça igual muitos entraram aqui recente no nosso EAD e fazem muita grana. Muitos. Entram, observam, entram com o tamanho certo, de jeito certo e conseguem fazer o dinheiro que tem que fazer. Mas eles são o que? Eles são assim, eles respeitam a técnica, respeitam o que é falado. Eles não seguem assim, uma coisa que, às vezes a gente acha que sabe alguma coisa, acha que aprendeu alguma coisa e não tem resultado. Ele fica teimando em uma coisa que não vai te trazer resultado. Tá bom? Só para esclarecer para quem está entrando e quer entrar. Quem quiser entrar é www.shake3.com.br. Os links estão aqui debaixo na descrição do vídeo. Material gratuito aqui debaixo do vídeo aqui também. Para pegar o material gratuito, entre no nosso grupo, também o link está aqui, link de corretoras, tudo aqui debaixo no vídeo aqui. É só entrar e a gente vai estudar junto. Vamos dar uma olhada no dólar agora. No dólar aqui, pessoal, o que a gente pode ter aqui? Pode ser que a gente tenha um preço buscando esse ponto aqui, retornando para o meio aqui, né? Retornando para esse meio, testando, trabalhando aqui, tá? E voltando buscar esse fundo, tá? Ele faça um movimento assim, mais ou menos nesse sentido. Caso a partir desse ponto aqui, ele venha testar aqui, ele pode vir buscar uma alta aqui, tá? Buscar uma alta aqui, dar uma finalizadinha num teste aqui nesse ponto aqui, mais ou menos, tá? Se não, a partir desse ponto aqui, a gente vai pegar um abaixo, uma queda, tá? Se ele romper esse ponto, a gente vai buscar uma queda aqui, a partir desse ponto aqui, ó. Aí a gente busca uma queda. Só que ele ainda pode acumular mais um pouco aqui, fazendo esse tipo de movimentação, tá? Só atenção, porque ele está de lado, né? E de lado, se você observar esse ponto, acima aqui a gente vai comprando, acima aqui a gente vai vendendo. Lembrando que ele testa aqui e volta para cá, tá? Na consolidação, tá? E é isso que às vezes tira vocês, vocês não estão entendendo o mercado. Ele está diferente de umas semanas para trás, tá? Isso aí às vezes atrapalha o cara que pega o mercado meio direcional. Não consegue fazer o trade, não consegue desenvolver um trade legal. Tá bom, pessoal? Estudem. E vai ser difícil para quem quer um trade, às vezes, direcional. E vai ter quebradeira de conta para quem não sabe o que está fazendo aí, tá? Quem excede o que tem que ser feito, tá? Infelizmente, a gente não tem como ajudar de outra forma, né? Tem a nossa sala aí para vocês estudarem. Quem está vindo para o mercado tem que estar atento a esse mercado. Ele é muito bom, mas ele é muito técnico, entendeu? Então, você tem que fazer, tem que entender bem aí para estar operando e fazendo dinheiro, tá? Eu estou postando aí diariamente a rotina do trade. Tem uma playlist aí, segue aí e vamos para cima, tá bom, pessoal? Valeu, um abraço e até a próxima. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti